Oi fofoqueiros, é babado. O Guilherme amanheceu com um chupão no pescoço e o ídolo perguntou logo. E a Camilinha ficou toda desconfiada, gente. Hum, novo casal? Vocês chipam? A Camilinha está aproveitando muito essa viagem, pelo jeito. Vocês concordam? E o ídolo levou a turma pra conhecer o Cristo Redentor. Mas só que teve um imprevisto. E aconteceu tudo errado. Mas antes disso, os primeiros a entrar no carro foi o Andin, o Guilherme e a Camilinha. A Camilinha ficou no meio dos dois. Agora que o Andin quer ficar próximo a ela, né? Não entendi. Poderia esperar a Daninha e a Dailane sentarem no fundo. Vocês concordam? E olha só o que aconteceu no caminho do Cristo Redentor. Curiosos, confira o vídeo e assista até o final. Choque de fofoca. Está começando mais um vídeo. Isso aqui é o que, Guilherme? Não, não. Isso aqui é o que? Não, não. É que eu machuquei, eu bati na... O lixo do Caio, assim, peraí. Caio. Interessante gostar aqui, em nome de Jesus, viu? Que ontem eu... Ela está fazendo... Ela fez prato ou ela disse? Com amor e carinho. Com amor e com carinho. Eu não vou cair nessas delirão, senso. Meu Deus, que espírito são esses? Estamos no Rio de Janeiro. Eu quero conhecer o Cristo Redentor, não é? Baile! Baile é só sábado que vem. Eu pensei que era um baile. Não, não, não. Eu quis saber ter um baile hoje já, já me formaram. Baile de quê? Não, hoje é uma balada. Baile de favela. Não, é? Que balanço. Baile de favela. Qual? Na UIN? Hoje tem... Vitrine. Aquele dos predinhos. VEG. VEG. Mentira! Na UIN! Na UIN! Mentira! Camarote. Pega um camarote pra nós. Ah, a UIN é boa, então. Por favor! O VAI é melhor o VAI. O VEG! Depois do VAI, nós vamos pro baile. Fica até meio-dinha. Só o baile. É. Não, pode ficar lá, mas não? É. Olha! Não, não. Não, não. Meu Deus, entendeu? Não vai dar tempo se arrumar. Dá tempo pegar a roupa e se maquiar no carro. Pega a roupa. E tem cinco minutos. É, a roupa que você quiser, você aí com o S. Pode ir lá. E os cabelos? Vai assim. Guarda ele aí, você vai sair. Depois você bota. Vou pro carro, viu? Espero vocês lá. Quem for, foi. Quem não foi, não foi. É, eu acho que já não sei. Pode demorar dois minutos. E, Italo, eu não trouxe sandália, não. Pode ir de copa, pode ir de copa. Pode, meu filho. Anda e me prestar sandália. Eu não tô passando. Eu tô lá, fala. Eu tô passando. Eu vou descalço. Eu vou descalço também. Bora. Então se tu vai, eu vou pegar. Vamos pegar as coisas, né? Ah, é, né? Diz coisa se ela vai pro carro já. Quem? Galã, amigo. Ah, então o que vai ser carro? Noguei lá, aguinha. A saga, banho tem banho. Só nos perfumes ali, ó. Ó. É só assim, ó. Eles têm o tempo do mundo todo pra se arrumar. Eu já acordo tarde. Eles já acordam. Vai, tem chupado em pescoço. Tem tudo. Quem? Que chupado no pescoço? Você perdeu? Pronto. Vocês três, como chegaram primeiro, vão na frente. Ué! Ih, na melhor frente. E a menina que eu vou levar no outro. É. É. Que a prioridade é pra quem tá primeiro. Chegou primeiro, vai simbora. Vem pro Rio, ó. Eu já acordei tarde. Tá ralando tudo ali, ó. Fizeram bronze sem poder com esses peitos dela recém-mutados. Tá um trabalho essas meninas, viu? E bora ver o Cristo. Vejo que eu sempre quis ver sem querer tirar uma foto. Quando o mundo vai, quando vem pra cá. Já sabe o que é, meu amigo, saber tudo. Igual eu tô sabendo agora. Gente, eu amo o Euro porque ele sempre me faz passar por isso. Toda vez. Tudo é Euro, Euro. Ele sabe que eu fico aqui com vocês. Eu fico aqui na casa e eu fico lá. E João Pessoa com minhas crias. Mesmo eu estando de longe, eu fico lá. Aí eu digo, Euro, se caminha de organizar as coisas pra nós fazer. De nós ir. Porque aí eu só vou, né? Aí eu não sabia que o Cristo tem horário pra subir. E ele sabia. Eu não. Mas ele não sabia. Eu não acredito não. Aí que eu ando certa hora pra subir. Mas eu vou até lá pra perguntar. É até cinco horas, não é? Não sei. Você já viu aqui que é até seis, até sete. Eu acho que é até cinco. Mas vamos lá. Faltam seis minutos pra chegar. Eu amo ele. Aí não tem como não se estressar. Todo dia é uma briga. Todo dia eu paro de seguir. Todo dia eu bloqueio ele. Porque não tem condição. Ó, deixa eu explicar aqui uma coisa. A maioria das viagens, a ideia de viajar e tudo, é dele. Lógico, né? Senão a gente fica tudo de casa. Aí ele promete que vai organizar tudo. E eu prometo e cumpro. Da melhor maneira. No fim, nós não conhecemos caralho nenhum de lugar. Nossa, aí fala como que tu é engraçado comigo. Fica dentro de galinha. Graças a Deus que a casa foi boa. Mas também, né? Aqui fechou. Agora por que tu não vira assim pra mim? Ele fechou. A casa é perfeita. Só sabe reclamar, cara. Olha o carro que você está andando. Olha que delícia esse lugar. Rio de Janeiro. Esse carro que ele pegou alugado. Só estamos dando um melhorzinho agora. Porque o outro que ele pegou estava entrando chuva pelos buracos. Até pra pegar um carro, ele pega um carro que entra água. Não, gente. Sem dúvida, eu não faço mais, não. Tá acreditando, eu não vou ver o Cristo, não. E era pra nós ir embora hoje. Era pra nós ir embora hoje. Graças a Deus, não vamos. Não. Vamos ficar mais uma semana. Vamos ver, porque eu estou querendo ficar mais uma semana. Eu prometo que eu vou organizar uma semana. Perfeito. Não, o negócio dele é marcha e fecha. Você não organiza nem seu mega. Meu irmão, eu conheço aqui, então eu organizo, viu, garoto? Você não organiza nem seu mega. É de conhecer, ela conhece. Porque a Daninha é rodada faz tempo, né? Vai organizar seu mega no salão primeiro? Não, rodada sim, que já rodou tudo. A cara dela. A cara dela. Cadê os MC, Daninha? Ela sabe todos os nomes de savela. Todos os buracos que ela já se meteu com os MC, que ela é ligeira nessas coisas. E os padrões. É ligeira. Confirmação aí. É, gente, vamos ver lá se sobe no Cristo, mas já estou dizendo a vocês que não vai ter, né, o que eu achei que ia ter. Meu Deus, que dê certo, meu pai. Mas ele tá morando. Que dê certo. Que dê muito certo. Que dê uma banquinha já. Que dê certo, meu senhor. Porque senão eu vou acabar com a raça de Euro. Não, ele bem tranquilo, no Red Bull. Eu não amasso essa latinha na cabeça, amasso. Parece que deu certo. Pela cara dele, eu acho que não. O desespero. Na sua boca eu viro fruta. Fruta? Eu queria ouvir essa música. Na sua boca eu viro verdura. Chupa quer tomada. Oxi. Oxi. Oxi, qualquer tomate, hein. Meu Deus. Tomate é fruta, animal. É, não. Tomate é fruta. É verdura. Tomate é fruta. É, não. Tomate é considerado fruta. Acho que dá pra nós ir de carro mesmo, nosso. Uau! Parece que vai dar. Isso é, é. Minha gente, você errou. Não pode passar da barreira. É de cima. É de cima. Beleza, então. Já era, minha gente. Chegamos aqui. Cara, tem as regraszinhas. Não passa, não. Do canto, né, agora? Outro canto. E aí? É de Daninha Marcheira do caralho. É carinho, né? Ah, carinho. Não tô acreditando, minha gente. Faltou pouco, pouco pouco. Tem um lugar pra nós ir. Fala, Daninha. Fala, que raiva. Vamos pra Rocinha? Olha. Mulher, pai, pra Rocinha tem que conhecer o povo. Mulher. Não conheço, mulher. Não conheci nada. Pra nós chegarmos, cantar tudo assim, ó. Sendo barrada. Nossa, quero, eu conheço. Sabe as horas, não sabe nada como é que funciona. Não, Rocinha fica lá. Não acreditam não, gente. Não acreditam não. Não acreditam. Não acreditam.